Tristeza Tristeza não tem fim Felicidade, sim Felicidade é como a cota de ovalho numa pétala de flor Brilha tranquila depois de leve oscila E cai como uma lágrima de amor A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou janeira E tudo se acaba na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade, sim Felicidade é como pluma Que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve Mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar Precisa que haja vento sem parar Precisa que haja vento sem parar Tristeza não tem fim A vida também Pecisa que haja vento sem parar Não tem fim Procurso que não tem fim Obrigado.